As primeiras notícias do dia na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, você confere hoje no Bom Dia Região, às 15h para as 8h. Seis horas em ponto, Bom Dia São Paulo, hoje é quinta-feira, 29 de dezembro, agora faz 21 graus na capital paulista, a gente já via aí imagens das nossas equipes circulando pela cidade, o céu está nublado, o dia já começa também carrancudo, mas não com aquela chuva forte dos últimos dias. A gente vê aí mais imagens, trânsito tranquilo, essa época do ano o trânsito fica bem mais tranquilo, mas com essa chuva a gente tem visto que é preciso a gente tomar cuidado com as pistas molhadas. A Prefeitura de São Paulo divulgou o calendário escolar da rede municipal para o ano que vem. Romulo Dávila. Isso, César, o ano de 2022 ainda nem acabou, mas daqui a pouquinho a gente já traz as datas para a criançada do ano que vem, de 2023. E também um recado importante para os pais e também para os responsáveis das crianças que estudam nas escolas municipais, porque a Prefeitura já disponibilizou o valor para que as famílias possam comprar os materiais escolares e também os uniformes da garotada daqui a pouquinho. Esse é o nosso assunto aqui no Bom Dia. Informações importantes para os pais e para os alunos. Fiquem ligados. Hoje a Zelda Mello vai falar sobre a perturbação da população com os barulhos dos pancadões. Zelda. Pois é, César, você sabe que desde 2019 a Prefeitura vem registrando um aumento do número de reclamações daquele programa que a gente conhece como PSIL pelo 156, né? Um aumento muito grande, especialmente aqueles relacionados com reclamações de pancadões, bailes funk, que tem aquela concentração enorme nas ruas. E aí as pessoas ligam, mas não há muito o que ser feito. Nós perguntamos à Prefeitura, à Polícia Militar, o que é que está sendo feito a respeito disso. Normalmente são ações preventivas, mas uma vez que o baile está instalado, é difícil, né, tentar movimentar as pessoas sem que alguma coisa aconteça de mais grave. Então a gente vai falar sobre esses números e vai falar também das reclamações das pessoas, né, porque elas ficam ali também reféns, não conseguem dormir, falta lazer, quer dizer, uma bola de neve, né? A comunidade que normalmente não tem lazer, especialmente os jovens, acabam se reunindo e as pessoas no entorno também não conseguem dormir. É um problemão, viu? É um problemão que são mesmo políticas públicas de longo prazo para resolver, mas a gente vai falar com isso daqui a pouquinho sobre isso de uma maneira mais detalhada. E eu volto um pouco antes também para falar sobre o trânsito na capital, que, ó, por enquanto tranquilo aqui na Marginal Tietê. Volto já. Tá combinado, Zelda. E o Henrique Silva acompanha a situação dos refugiados afegãos que estão no Saguão, do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Henrique, bom dia. Bom dia, César. Bom dia para você que acompanha a gente. É, a gente vai falar desse assunto que o Bom Dia São Paulo e também o nosso jornalismo vem tratando desde o ano passado, né? Desde setembro do ano passado, que essas pessoas estão vindo para o Brasil em busca de vista humanitário, precisam de ajuda, estão sendo ajudadas por várias pessoas, vários órgãos públicos estão ajudando e também organizações sociais. E a gente vai para lá. De acordo com a Prefeitura de Guarulhos, no momento, morando lá no aeroporto de Guarulhos, são 56 afegãos. Então, esse número já mudou bastante, mais pessoas passaram por lá, mais de 3 mil pessoas já passaram por lá, de acordo com os números divulgados. Mas a gente vai para lá para ver como é que está essa situação e trazer mais informações para você. Sobre o trânsito aqui também, a gente também na Marginal Tietê, a caminho de Guarulhos, está bem tranquilo, diferente de ontem, né? Ontem a gente passou o dia ali num trecho da Marginal do Rio Tietê, onde um caminhão tinha caído e foi bem mais complicado. Hoje, trânsito bem tranquilo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. César? Tá combinado, Henrique. O trânsito tranquilo, mas essa situação lá em Guarulhos já está se arrastando há bastante tempo. Várias pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu diversos veículos na Dutra, na noite dessa quarta-feira. As imagens do acidente envolvendo nove carros e três caminhões na rodovia Presidente Dutra impressionam.